Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Meu avô preto de Angola, sentado na sua esteira, contava pra criançada a história da capoeira Foi brinquedo de criança, veio lá de sua terra, em defesa de seu povo já virou arma de guerra Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Ele me falou também, que em busca da liberdade, negros se refugiavam no quilombo de palmares Quando eles defrontavam o opressor que lhe seguia, era a perna que jogava, era a gente que caía Meu avô preto de Angola, sentado na sua esteira, contava pra criançada a história da capoeira Foi brinquedo de criança, veio lá de sua terra, em defesa de seu povo já virou arma de guerra Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Ele me falou também, que em busca da liberdade, negros se refugiavam no quilombo de palmares Quando eles defrontavam o opressor que lhe seguia, era a perna que jogava, era a gente que caía Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Oi Lala, Oi Lili, meu avô me chamava, vem pra meu filhinho aprender capoeira pra se defender Obrigado.